Como é bom estar em tua casa Onde eu quero estar todos os dias Comer do pão que vem do teu altar E me saciar Viver em aliança como filhos Firmado na palavra que nos guia Que as mãos do pai preparam a cada ano Pra nos renovar Poder nos azeitar a tua mesa Beber do vinho que é a tua alegria Viver em comunhão Ser o teu povo e celebrar Andar em novidade todo tempo Na esperança que jamais se apaga Viver no fogo do teu santo espírito Pra conquistar E nos um só corpo vivemos O teu amor Arrói o precioso trazendo Tua bênção pra nós Quero viver na comunhão do amor Que traz expansão Desce entre nós esta nuvem Da glória de Deus Que nos um só corpo vivemos O teu amor Que nos um só corpo vivemos O teu amor Que traz expansão Que traz expansão Desce entre nós esta nuvem Da glória de Deus O meu amor Que traz expansão Que traz expansão E nos uma glória de Deus Que traz expansão E nos um só corpo vivemos O teu amor Que traz expansão E nos um só corpo vivemos O teu amor Que traz expansão Amém. Vem, quebra as barreiras, perdoa, se une, ninguém pode desistir ao povo de Deus unido, ninguém. Amém. 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 Amém.